70 70 To like something Gostar de qualquer coisa Would you like to smoke? Você quer fumar? Would you like to dance? Você quer dançar? Would you like to go for a walk? Você quer passear? I would like to smoke. Eu quero fumar. Would you like a cigarette? Você quer um cigarro? He wants a light. Ele quer um isqueiro. I want to drink something. Eu quero beber alguma coisa. I want to eat something. Eu quero comer alguma coisa. I want to relax a little. Eu quero descansar um pouco. Eu quero lhe perguntar uma coisa. I want to ask you for something. Eu quero lhe pedir um favor. Eu quero convidá-lo para alguma coisa. What would you like? O que deseja, por favor? Would you like a coffee? Deseja um café? Ou do you prefer a tea? Ou prefere um chá? We want to drive home. Queremos ir para casa. Do you want a taxi? Vocês querem um táxi? Vocês querem um táxi? Vem.